Todo mundo me ouvindo? Galerinha, morcegada, tô passando aqui como costume, né, atrasada, mas nunca é tarde, pra agradecer mais uma vez, né, como todo domingo eu agradeço a vocês pelo engajamento das tags, mais uma vez, a gente tá ficando nas tags do Brasil, mas não, é do mundo, é mundial, terceiro lugar que vocês colocaram, mais uma vez, terceiro lugar, a tag ficou em terceiro lugar no mundial, tô passando aqui mais uma vez pra agradecer, todas as vezes eu vou passar aqui pra agradecer, muito obrigada por todo esse engajamento, tô sabendo que vocês estão fazendo mutirão também pra música que nós gravamos com o Israel Rodolfo, nem namorada e nem ficante, eu vejo, eu observo tudo aqui e quero dar uma satisfação também pra galera que estava no show de sábado, Jaboticabau, Jaboticabau e no show de domingo, né. No sábado, eu passei um sustinho, né, eu sei que tinha fãs, eu quero agradecer primeiro a descrição de todos os fãs que estavam no hotel, que viram toda aquela movimentação, que não vazaram os vídeos, mas eu quero falar pra vocês o porquê, às vezes teve gente comentando que eu estava triste, que eu não atendi, no sábado pra domingo ali, né, no domingo, no domingo eu estava triste, eu não estava triste, é que realmente eu passei um susto no sábado, eu fui tomar banho depois do show e o box do banheiro estourou em mim, mas foi só um susto, o corpo de bombeiros chegou muito rápido, os médicos me atenderam muito, muito rápido, por isso eu não apareci no domingo pra agradecer a TAG, pra agradecer a audiência de vocês no The Voice Kids, porque esse programa é maravilhoso, mas vocês estando com a gente é mil vezes maravilhoso, vocês fazem tudo, vale a pena, e estamos aqui no primeiro show, né, no primeiro show do São João, aqui dessa semana, que são oito shows, uma pegada violenta essa semana, então foi isso, gente, eu passei um susto, o box, o vidro estourou em mim, porque o vidro estava frio e a água quente, o vidro não estava, o vidro aconteceu algum fenômeno lá que ninguém sabe explicar, que ele explodiu, explodiu em cima de mim, fiquei com um cortezinho aqui no pulso, né, que foi o susto que eu passei, esse cortezinho aqui, que é o livramento de Deus, como sempre, Deus me livrando, Deus gosta demais da gente, gosta demais de mim, e eu só quero agradecer toda a compreensão de vocês, e dizer que essa semana estou firme, aqui, a primeira voz, o jeito que está, isso aqui, meu coração, meu coração sempre me acalmando, sempre nessa animação, amo, amo, amo muito vocês, e vamos para mais uma semana de shows maravilhosos e abençoados, acabamos de chegar a barreiras, vamos com tudo, amo vocês, beijão! beijão!